A gente está de volta e olha só isso, esse começo de feriado já está sendo violento nas rodovias da nossa região. Uma mulher de 62 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas num acidente em Taciba, no Oeste Paulista. O repórter Rubens Nakato, ao vivo de Presidente Prudente, traz as informações. Nakato, como foi esse acidente? Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Infelizmente, começando esse feriadão de Páscoa, né, com mais acidentes. Segundo informações da polícia, Andréia, da polícia rodoviária, no local há uma rotatória. O carro com placas de Tupã, por motivos ainda a serem esclarecidos, ele foi fazer uma conversão para entrar na rodovia Jorge Basildauer e bateu aí no automóvel com placas de Paranavaí, no Paraná. A passageira de 62 anos do carro de Tupã, como você já disse, morreu no local. Mais quatro pessoas, o motorista de 62, uma mulher de 60 e os dois ocupantes do outro veículo, um de 33, outro de 35, tiveram ferimentos leves. Todos foram socorridos à Santa Casa de IEP. A vítima, a idosa de 62 anos, será enterrada no cemitério da Saudade, em Tupã, ainda hoje. Andréia, conversando com a polícia rodoviária, identifica-se que a causa da grande maioria dos acidentes é por imprudência dos motoristas. Por isso mesmo, ontem a gente já mostrou aí a operação da polícia rodoviária, essa operação de Páscoa, pedindo para que os motoristas redobrem a atenção, tenham cuidado para ter um feriadão aí mais tranquilo, né. É o que a gente espera. Você, motorista, que vai pegar a estrada, redobre a atenção, não tenha pressa para chegar bem aí no seu destino. Andréia. É, Anacato, exatamente isso, né. Ainda mais nessa época em que as estradas têm movimento maior, né, de veículos. Obrigada, Anacato.